No geral, ele precisa seguir as regrinhas básicas, que é o que eu falo, que são as regrinhas da nutricionista, que às vezes as pessoas perguntam, mas será que é verdade? É, é só colocar em prática que todo mundo percebe que funciona. Então é, como é de três em três horas, é importante quem está em escritório, normalmente, quem trabalha muito, quem fica, às vezes mergulha dentro do computador e esquece do mundo, tem esse risco de esquecer de se alimentar. Então é capaz que tome o café da manhã, às sete horas, sai para trabalhar, vai almoçar às uma e meia, e aí é capaz que vá treinar às oito da noite sem comer nada, e depois vai jantar. É muito comum, é um perfil muito comum, porque eu vejo muito isso em consultório. Então o que a gente faz? Coisas que você consegue ter na gaveta. Então eu falo para todo mundo, quem começa a fazer dieta, começa a acompanhar, querendo melhorar a qualidade de vida, tinha que dar um rolezinho pelo supermercado, e passear no supermercado, e ver as opções de coisas que existem. Porque tem muita coisa legal. Então você consegue. A velha e querida barrinha de cereal, mas que tem de todos os tipos. Bolacha salgada. Então a gente tem vários sabores também, claro que a gente pede para dar preferência para integral, mas para variar, a gente tem vários sabores, várias opções. É um negócio que você consegue deixar na gaveta, tem uma validade longa. As castanhas, então você pode fazer um mixinho de castanha, e dar uma beliscada no lanche da tarde, no lanche da manhã. Suco de frutas de caixinha, pode usar as frutas secas, também é um lanchinho que você tem a opção de fazer. Os queijinhos processados, que não precisam ficar sob temperatura, então eles podem ficar também na gaveta. A gente tem cookies integral, então é só comprar um potinho, normalmente as porções são de 5 unidades. Então deixa na mochila, quem anda de carro, pode deixar no carro. Tem cookies integral salgado, tem doce, tem com chocolate, tem com castanha, tem de cacau, tem de café, tem de muito sabor. Então na verdade, são obstáculos que as pessoas encontram. Então uma pessoa que trabalha muito, a minha opção seria, toma um café da manhã em casa, no meio da manhã tentar levar uma fruta, almoça, também tomar cuidado, porque esse é o perfil de pessoa que almoça muito em restaurante por quilo. Restaurante por quilo é um perigo para o ser humano, né? Por que é um perigo? Porque você está lá e você tem todos os riscos de ameaças, né? Então você tem a batata frita, você tem a bolinha de queijo, você tem a coxinha, você tem o bife milanesa, você tem. E resistir não é fácil. Mas pensar, poxa, vamos deixar mais para o final de semana que não tem mais muito como fugir. Então prestar atenção no que está escolhendo. Pode beber alguma coisa, mas de preferência um copo de suco, não muito mais do que um copo. Então se pedir um refrigerante de latinha, preferir um sem açúcar, dividir com alguém, para não ser muito. Se for comer uma sobremesa, uma fruta. Aí no lanche da tarde. Lá para umas quatro seria ideal fazer um lanchinho. Esse lanche da tarde pode ser um pouquinho mais reforçado, porque o período que você fica entre o almoço e o jantar é mais longo. Então, ou já levar um sanduíche. A maioria dos lugares das empresas tem uma geladeirinha, um frigobar, onde você pode deixar. Então, uma bisnaguinha com queijo, uma bisnaguinha com requeijão, um pãozinho com queijo. Se não der, então uma bolachinha salgada, um cookies, ou mais uma fruta, um suquinho. O importante é fazer um lanchinho legal à tarde. Se a pessoa sair do trabalho e for para a academia, é muito comum, bom, então eu vou chegar na academia às sete e meia, mas eu já fiz o meu lanche. E aí eu não como mais nada. Nem eu vou para a academia em jejum. Então, tomar cuidado com isso também. Aí é que é legal ter no carro alguma coisinha. Pode ser uma barrinha de cereal, pode ser uma bolachinha salgada, ou qualquer um desses itens que eu falei. O importante é não ir de jejum para a academia. E aí, logo depois da academia, é também típico. Chegar, tomar um banho e jantar. Também tomar cuidado para não exagerar muito no jantar, porque acabou de malhar, está morrendo de fome. Para a pessoa estressada, ela tem que se organizar e se organizar antes da semana começar, muitas vezes. Então, a minha principal dica é parar no final de semana e pensar como vai ser a semana. Para dar certo na dieta e atividade física, a organização é tudo da sua vida. Comer bem é opcional, porque não é difícil.